Fala família MPP, tudo bem? Primeiramente, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e se você tem o sonho de ser oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo e por causa da matemática você não consegue, vem comigo que esse vídeo é para você. Nesse vídeo de hoje, pessoal, vamos dar início a nossa série de aulas de como aprender matemática para o barro branco. Realmente, vamos entrar firme nesse concurso e compramos essa briga com você. Com certeza, através do método MPP, vamos transformar o seu sonho em realidade. Tudo lindo? Vamos lá, pessoal. Olha aí na telinha. Barro branco PM São Paulo. Como aprender matemática, parte 1. Repete aí na sua casa, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Está aqui, ó. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Coloca aí no bate-papo a hashtag Somos Todos MPP. Está fechado com matemática para passar? Coloca aí a hashtag Somos Todos MPP. Legal? Antes de começarmos aí a quebrar as questões da FGV, aqui, né? O Matemática para Passar vai se adequando. Saiu da MUNESP, passamos agora para a FGV. Vamos quebrar várias questõezinhas da FGV. Mas, antes disso, vamos aos recadinhos de sempre. Primeira coisa, baixe o material da aula. Baixe o material da aula e inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. O famoso sininho. Ativando as notificações, ativando as notificações, sempre que rolar uma publicação, vai chegar o vídeo para você. Então, ative as notificações. Para dar uma moral para a galera que está assistindo, eu vou pedir, gentilmente, para o Júnior colocar o link do material da aula aqui no bate-papo, para facilitar a nossa vida. Então, daqui a pouco o link vai estar aqui para vocês. Zero trauma? Agora, pessoal, caneta e papel na mão, para cima da FGV. Ah, Marcão, uma dúvida, uma pergunta. Em relação ao MUNESP, tudo que eu estava estudando, não vai valer de nada? Pessoal, as banquinhas se olham. O nível das questões, o estilo das questões da FGV é bem parecida com a da MUNESP. Você vai ver aqui nas questões. Se você olhar a prova de oficial da PM, que a MUNESP fazia, as questões seguem um padrão semelhante à da FGV. Beleza? Então, nada vai ser desperdiçado. Você pode estudar pelas provas anteriores da PM São Paulo, que vai agregar nos seus estudos. Então, nada vai ser jogado fora. Beleza? Claro que, a partir de agora, a gente vai focar na FGV. Com certeza, a gente vai agora focar na FGV. E, no final, eu vou trocar uma ideia sobre o nosso curso. Lançamos o curso para o Barro Branco. Está fresquinho lá no site. E, com certeza, esse curso, você vai decolar e vai ser aprovado, se Deus quiser. Então, sem mais delongas, sem mais delongas, vamos à primeira questão. Olha aí. Simbora. Lindo, lindo, lindo. Está aí. Estou ali no cantinho, não cortou. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer. A gente vai marcar as informações mais importantes da questão. É o famoso método dos 50. Com essas marcações, a gente já tem a metade da questão. Então, isso é muito importante. Então, primeira coisa, a gente vai marcar. Vamos lá. Começando a brincadeira. Observe, na figura abaixo, a quantidade de mesas e o número máximo de lugares disponíveis em cada configuração. Então, configuração 1. Eu tenho quantos lugares disponíveis? Vou até colocar aqui. Quatro. Eu vou até colocar aqui para você. Configuração 1. Eu tenho quatro lugares disponíveis. Configuração 2. Olha a quantidade de lugares disponíveis. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na configuração 2, eu tenho 6 lugares disponíveis. E, por fim, na configuração 3, teremos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Teremos aqui 8 lugares disponíveis. E, assim, sucessivamente. Percebemos que a quantidade de lugares segue uma lógica, segue um padrão. Tudo lindo. Continuando aqui com a questão. Considere que a sequência de configurações continue segundo o padrão apresentado. Então, a soma dos algarismos do número máximo de lugares disponíveis em uma configuração com 75 mesas é igual... Pessoal, ficou muito claro para a gente que a quantidade de lugares, essa sequência numérica, ela está em PA. Caracteriza ali uma PA. 4, 6, 8, 10. Ou seja, o número de lugares vai aumentando ali de 2 em 2. Não é isso? A primeira configuração, eu tenho 4. A segunda configuração, eu tenho 6. A terceira configuração, eu tenho 8. A quarta configuração, eu tenho 10. E, assim, sucessivamente. Para achar a quantidade de lugares de uma configuração com 75 mesas, basta a gente achar o A75. Basta a gente achar o A75. É o termo que a gente tem que encontrar dessa PA. O primeiro tem 4. O segundo tem 6. Ou seja, vai rolando ali um padrão na sequência que eu poderia ir de 2 em 2. Mas você vai fazer isso? Você vai ficar contando ali de 2 em 2? Não. Você vai usar a fórmula do termo geral da PA. Que vai possibilitar você encontrar esse termo. O A75. Vamos lá. Qual é a formulazinha do termo geral da PA? Está aqui. A N é igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Lembrando, a razão dessa PA é quanto? É 2. Por que a razão é 2? Porque vai aumentando constantemente de 2 em 2. Zero para 1. Então, a razão é a constante. Então, aqui vai aumentando constantemente. Está cortando ali em cima, né? Eu tenho toque. Deixa eu melhorar aqui. Vai aumentando constantemente. Deixa eu olhar aqui no meu retorno. Vai cortando. Ali não cortou. Beleza. Melhorou. Então, vai aumentando ali de 2 em 2. Então, a razão é 2. Então, ficou fácil. Então, é só jogar aqui na fórmula do termo geral. Só que eu vou ensinar você a deduzir a fórmula. Presta atenção. O primeiro termo, a partir do segundo, vai seguir uma lógica. Vou colocar todo mundo em função do A1. Quem é o A2? É o A1 mais R. Quem é o A3? Vai ser o A1 mais 2R. Quem é o A4? É o A1 mais 3R. Então, pessoal, está seguindo um padrão. Pergunto. Já coloca aí no bate-papo para mim. Qual é a fórmula do A75? Queremos encontrar o A75. Qual é a fórmula do A75? A fórmula desse termo. Coloca aí no bate-papo. Vamos lá. Coloca aí que ficou fácil, né? Agora ficou fácil. Então, o A75, Marcão, vai ser o A1 mais 74R. Tudo lindo. Agora a gente vai dar o fatality na questão. Deixa eu ver se cortou ali. Vai cortar um pouquinho, mas lá embaixo a gente não precisa. Porque vai dar para matar a questão aqui em cima. Então, simbora. Agora, vou aplicar aqui a fórmula do A75. É o A1 mais 74R. Vamos lá. A75 vai ser igual ao A1. Quanto é que vale o A1? É o primeiro termo da sequência. 4 mais 74R. 74 vezes 2. Tudo lindo. A75 vai ser igual a 4 mais 0 trauma. 74 vezes 2 vai dar 148. 148 mais 4 vai dar 152. Ele está pedindo a soma... Olha lá embaixo. Ele está pedindo a soma dos algarismos do número de lugares na configuração com 75 meses. Então, qual é o número de lugares? 152. Só que ele quer a soma. 1 mais 5 mais 2. Quanto é que dá essa quantia básica? 8. Olhando lá as opções, gabarito, letra T de dado. Ah, Marcão, eu não fiz dessa forma. Eu usei ali um raciocínio matemático verificando ali o número de meses. Legal. Beleza. Só que aqui eu fui pelo caminho da progressão aritmética. Mas nada impede que você faça a questão de uma outra forma. Beleza? Claro, você tem que ter critério. Tem que ter critério aí, tudo certinho para fazer a questão. Porque às vezes vão... Ah, Marcão, fiz diferente. Pô, somei 1.000, diminui de 500 e multipliquei por 3. Pô, você não teve critério nenhum. Aí foi voodoo. Não é bisu, é voodoo. Você tocou aí um tambor, fez uma maluquice e chegou no resultado. Tem que ter critério. Beleza? Então, está aí a solução da primeira questão. Na minha opinião, foi uma questão razoável. Bem razoável. Passamos agora da PA para um probleminha de áreas e perímetros. Sempre cai uma dessa. Se liga, pega a visão. Um canteiro com formato retangular tem área igual a 40 metros quadrados. E sua diagonal mede raiz de 89. Ele quer saber o perímetro do retângulo. Então, eu vou desenhar aqui a figura para a gente visualizar cada situação no retângulo. Então, desenhando a figura fica mais fácil. Então, está aqui a figura. Vou desenhar aqui um retângulo. Desenhar aqui o meu retângulo, meio que trefe. Para a gente entender melhor a questão. Está aqui o retângulo. Vamos considerar que a base seja X e a altura seja igual a Y. Primeira coisa que a gente vai fazer. Olha o que ele fala lá na questão. A área no retângulo é igual a 40 metros quadrados. Como é que a gente acha a área do retângulo? Base vezes altura. Não é isso? Então, X vezes Y tem que ser igual a 40. Obrigatoriamente tem que ser igual a 40. Legal. A outra informação que ele passa para a gente é que a diagonal mede raiz de 89. Então, a gente vai montar uma relação aqui. é o inimigo agente. É o inimigo agente. A gente vai montar aqui uma relação através do teorema de Pitágoras. Por quê? Formamos aqui um triângulo retângulo. E quando falamos em triângulo retângulo, falamos no teorema de Pitágoras. Então, nesse triângulo aqui que eu vou pintar de azul vamos aplicar o teorema de Pitágoras. Então, falou em triângulo retângulo já tem que estar na sua cabeça. Vai rolar um teorema de Pitágoras. O que diz o teorema de Pitágoras? Vou colocar aqui em cima para quem não lembra. Passo a passo. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Marcão, relembra aí quem é a hipotenusa e quem são quem seriam os catetos. A hipotenusa é o lado que está oposto ao ângulo de 90, esse quadradinho aqui. Então, essa é a hipotenusa. E os outros lados do triângulo retângulo seriam os meus catetos. Seriam os meus catetos. O cateto 1 e aqui seria o cateto 2. Então, para quem não lembra, estou pegando uma tua mão. Está ali os elementos do triângulo retângulo. Agora, eu vou colocar em prática o teorema de Pitágoras. vai ficar hipotenusa ao quadrado que seria raiz de 89 é igual à soma dos quadrados dos catetos. Facão aqui na raiz, né? Pou! Pou! Qual é a situação que ficamos ali? X ao quadrado mais Y ao quadrado é igual a 89. Aí, pessoal, lágrimas vão rolar. Por quê? Eu vou usar aqui a matemática básica. E eu sempre falo isso nas minhas aulas e o aluno não acredita. Não tem como você aprender matemática para concursos sem a matemática básica. Eu vou usar aqui uma malandragem do produto notável. Então, se o aluno nunca viu o produto notável, ele vai se arrebentar nessa questão. Por quê? Ele vai montar um sistema, vai cair numa equação do segundo grau e ele vai se machucar todinho. Então, a matemática básica é fundamental. Eu vou pedir para o Júnior colocar aqui no bate-papo o nosso curso gratuito que tem aqui no nosso canal no YouTube. E lá tem a aulinha de fatoração de produto notável. Aí você vai entender o que eu vou fazer agora. Olha que lindo! Fiquei até arrepiado. Olha o que eu vou fazer agora. Pega a visão. O aluno teria que saber o seguinte, que x ao quadrado vou colocar aqui em cima que x ao quadrado mais y ao quadrado é a mesma coisa que x mais y ao quadrado menos 2xy Deixa eu ver se cortou ali no meu retorno. Não, não cortou. Beleza. Então, grava isso aqui, pessoal. Isso aqui salva. Na maioria das vezes essa relação aqui ela salva. Então, a soma de dois quadrados é igual equivale ao quadrado da soma x mais y ao quadrado menos 2xy Então, olha o que eu vou fazer. No lugar desses caras aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado eu vou colocar eu vou colocar essa expressão aqui. x mais y ao quadrado menos 2xy Então, sabemos que isso tem que ser igual a 89. Tudo lindo! mas olha aqui, pessoal olha aqui x vezes y vamos ver se você está prestando atenção na aula ou se você está emocionado. Pergunto quanto vale x vezes y? Coloca aí no bate-papo para mim em algum lugar aqui na questão tem essa informação quanto vale qual é o valor de x vezes y? o Marcão está aí x vezes y está aqui vale quanto? 40 Então, no lugar do x vezes y o tio Marcão vai colocar quanto? 40 zero trauma agora vou continuar aqui com a brincadeira vai ficar x mais y ao quadrado menos 80 igual a 89 quando eu passar o 80 para o outro lado ele vai positivo então x mais y ao quadrado tem que ser igual a 189 opa não está ao quadrado vai passar para o outro lado em forma de raiz legal? esse cara aqui passa para o outro lado em forma de raiz então x mais y é igual a raiz quadrada de 189 seria mais ou menos só que não pode ser negativo as medidas do retângulo elas não podem ser negativas então o resultado obrigatoriamente tem que ser positivo e a raiz quadrada de 189 vale quanto? 13 então x mais y é igual a quanto? a 13 só que o perímetro do retângulo que é a pergunta do problema do problema ele é igual equivale ao dobro da soma da base com a altura então o perímetro do retângulo equivale ao dobro da base é o dobro da soma da base com a altura ao invés de você somar um a um você já pode jogar direto nessa formulazinha quando falamos em retângulo perímetro do retângulo você pode calcular dessa forma então o perímetro do retângulo é o dobro da soma da base com a altura só que o quanto vale x mais y 13 está aqui em cima x mais y vale 13 acabou então o perímetro 2p significa perímetro vai ser igual a 2 vezes 13 que vai dar 26 e 6 olhando ali as opções gabarito letra D letra D de Deus legal questãozinha bonita né diárias e perímetros vamos lá pessoal engole o choro e se embora vamos lá é isso aí que você vai encontrar na provinha do barro branco é daí para pior então aqui a gente trabalha com a verdade beleza mas como eu falei no final né temos o curso lá você vai aprender o passo a passo no final a gente troca uma ideia zero trauma vamos lá mais um probleminha agora de função do primeiro grau os gráficos abaixo representam as funções receita mensal rx e custo mensal c de x de um produto fabricado por uma empresa em que x é a quantidade produzida e vendida qual o lucro ao se produzir e vender 1350 unidades por mês então qual é a função do lucro isso aí já tem que estar na tua cabeça o lucro ele é igual a receita menos o custo lucro é igual a receita menos o custo então o que a gente vai fazer a gente vai encontrar a função da receita a gente vai encontrar a função do custo e vai diminuir uma da outra fazendo essa continha básica a gente vai encontrar a função do lucro e consequentemente chegar na resposta zero trauma então vamos lá primeira coisa o gráfico é uma reta se o gráfico é uma reta as funções ambas as funções são do primeiro grau então y qual é a forma de uma função do primeiro grau y é igual a x mais b essa é a função a forma de uma função do primeiro grau se é uma reta é uma função do primeiro grau beleza quem é o a e quem é o b o a vou colocar aqui pra vocês como é que a gente vai encontrar o a o a é o coeficiente angular é o nomezinho dele o a vai ser igual a diferença dos y sobre a diferença dos x a gente vai usar essa formulazinha pra achar o a e quem é o b Marcão o b é aonde o gráfico toca o eixo y deixa eu ver se cortou não cortou tudo lindo então b é aonde o gráfico toca o eixo y legal agora vamos colocar em prática vamos encontrar a função r de x primeira coisa eu tenho que sinalizar no gráfico dois pontos essa aqui é a função r que está de preto vamos lá primeiro ponto é esse daqui está na origem do sistema cartesiano então se está na origem esse ponto aqui seria o ponto zero zero está na origem quando x é zero e y é zero beleza vamos lá o b o b não o b é mole o próximo ponto seria esse daqui quais seriam as coordenadas desse ponto quando o x é mil quando o x é mil o y correspondente é quanto 15 mil é isso que eu preciso para matar a questão vamos lá o primeiro cara que a gente vai encontrar é o a como é que a gente vai encontrar o a olha lá a formulazinha o a é igual a diferença dos y sobre a diferença dos x diferença dos y eu vou pegar o y de um e vou diminuir do y do outro então 15 mil menos zero vai dar quanto 15 mil diferença dos x eu vou pegar o x de um que é mil e vou diminuir do x do outro que é zero mil menos zero vai dar quanto mil passando o facão aqui nos caras o a vale quanto 15 esse é o valor do a e o b tio Marcos olha lá no esqueminha o b é onde a reta toca o eixo y ela está tocando o eixo y aonde? no zero então o b vale zero vamos montar a nossa função se eu tenho o a e o b eu tenho a função então pessoal r de x que é a mesma coisa que y é igual a a vezes x ou seja 15x mais o b só que o b vale zero então se o b vale zero eu não preciso colocar nada então ali já está a função r de x vamos agora encontrar a função c de x que é a função do custo aí a gente já tem que analisar a outra reta vamos lá deixa eu sair dali que agora vai cortar c de x vamos lá vou fazer o mesmo procedimento eu tenho eu preciso encontrar dois pontos porque dois pontos determinam uma reta através desses dois pontos eu vou encontrar a minha reta então primeiro ponto é esse aqui aonde está batendo aqui no 5.000 quais seriam as coordenadas desse ponto? se é um ponto ele tem coordenadas aqui pessoal é o seguinte quando x é zero o y correspondente vale quanto? 5.000 tá? quando x é zero o y correspondente vale 5.000 e o outro ponto seria esse daqui quando x é mil quando x é mil deixa eu colocar do mesmo lado para facilitar quando x é mil o y correspondente vale quanto? 15 agora o que a gente vai fazer? vamos encontrar o A quem é o A? é a diferença dois y então eu vou pegar o y de um e diminuir o y do outro olha como é fácil pelo método MPP 15.000 menos 5.000 vai dar quanto? 10.000 isso dividido pela diferença dois x vou pegar o x de um e vou diminuir do x do outro mil menos zero vai dar mil tudo lindo passando aqui o facão nos zeros três em cima e três embaixo o A vale quanto? 10 agora vamos descobrir o B quem é o B pessoal? o B é aonde a reta toca o eixo y nesse caso a reta está tocando o eixo y aonde? no 5.000 então B vale 5.000 se eu tenho o A e tenho o B consequentemente eu tenho a função então C de x vai ser igual a A vezes x ou seja 10x mais B que é 5.000 então se eu tenho a função R e tenho a função C eu tenho a função do lucro pega a visão aqui em cima deixa eu apagar aqui que agora vamos encontrar a função do lucro como é que a gente vai encontrar a função do lucro? é só fazer é só resolver essa expressão Lx vai ser igual a R que é 15x menos a função C que é 10x mais 5.000 desenvolvendo ali vamos chegar no seguinte chegaríamos no seguinte desenvolvendo isso daqui vai ficar 15x menos 10x que vai dar 5 menos 5.000 lembrando troca o sinal da galera que está dentro do parênteses então a equação do lucro seria aquela ali Lx igual a 5x menos 5.000 agora podemos responder a questão por quê? ele quer saber olha lá embaixo qual o lucro obtido ao se produzir e vender 1.350 unidades por mês então o x ele representa exatamente isso olha aqui o x é a quantidade produzida e vendida então pessoal função rima com o quê? com substituição aonde tem o x na função do lucro eu coloco 1.350 então ficaremos com o seguinte L de 1.350 vai ser igual a 5 vezes 1.350 menos 5.000 aí pessoal engole o choro e se embora 1.350 vezes 5.000 vai pro cantinho da prova no sapatinho e faz a conta vai dar 0 5 vezes 5 5 5 vezes 5 25 vão 2 3 vezes 5 15 com 2 17 vão 1 5 vezes 1 5 mais 1 6 opa é o inimigo agindo vai dar 6.750 aí a gente vai dar o fatality olha que lindo então o lucro com a venda de 1.350 1.750 unidades vai ser igual a 1.750 olhando lá as opções gabarito letra bravo e não acabou só vou olhar a palavra e vou trocar uma ideia com vocês marcão é isso que vai acontecer deixa até voltar porque o vídeo vai ficar aí você vai poder assistir quantas vezes você quiser vamos trocar uma ideia calma marcão como é que eu vou passar eu tenho um sonho de ser oficial da polícia militar do estado de são paulo cara eu quero estudar no barro branco como é que eu vou estudar se eu não sei nada de matemática parece que você está está resolvendo aí questões em japonês eu não estou entendendo nada parece que você está falando parece que você está falando em japonês não estou entendendo nada estou perdidão num baile será que eu consigo será que existe alguma coisa para mudar a história da minha vida com a matemática pessoal existe é um método MPP é um método que nós desenvolvemos que vem ajudando milhares e milhares de pessoas se você olhar a solução dessas questões aí no youtube nas redes sociais enfim você vai ver né a forma que os caras resolvem as questões então a nossa metodologia o que nós criamos é exatamente para acabar com a questão do tempo o que seria acabar com a questão do tempo você não pode pessoal demorar você não pode demorar cinco seis minutos para fazer uma questão claro que aqui eu estou levando muito mais tempo porque eu estou explicando estou indo passo a passo aqui para você entender o que eu estou fazendo não adianta chegar aqui e jogar a questão beleza só que na guerra quando eu estou resolvendo lá as questões de prova cara é um minuto no máximo ou até menos e pum 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 acabou mas isso tudo vem o que? com a prática vem com o método você seguir o método você entender e seguir não adianta você não seguir o método porque não vai rolar então aqui você tem que ser fiel você tem que seguir o método e se você seguir o método e acreditar no que a gente está falando olha o que vai acontecer com você caso de sucesso já colocamos aqui vários da prova de soldado agora vamos colocar da prova de sargento olha aí o que o guerreiro falou para a gente agradeço de coração a vocês dois por terem me ajudado bastante com o MPP sempre odiei matemática e sempre tive dificuldades mas ao começar a estudar com vocês comecei a olhar a matemática de maneira diferente prova disso foi a minha aprovação no concurso interno da PM para sargento das 20 questões acertei 17 muito obrigado mesmo então pessoal é isso aí se seguir o método seguir todas as nossas orientações o resultado vem mas vai esse resultado vai acontecer de um dia para o outro não estudar matemática é um processo onde você não pode pular as etapas daqui a pouco a gente conversa sobre isso deixa eu finalizar aqui porque tem mais uma questãozinha para a gente vamos lá depois a gente troca uma ideia o gráfico de uma função quadrática f de x tem as seguintes características o vértice é o ponto de coordenadas 4 e menos 1 e o gráfico intercepta o eixo das abscissas no ponto 5 e 0 ou seja esse ponto aqui vai determinar uma raiz da função quadrática o ponto de interseção do gráfico com o eixo das ordenadas é vamos lá pessoal vou montar aqui o gráfico pelas informações que ele deu já dá para a gente montar o gráfico dessa função quadrática dessa função do segundo grau aqui está o eixo y e aqui está o eixo x os vértices tem coordenadas 4 e menos 1 o que significa isso? quando x quando x é 4 quando x é 4 o y correspondente é menos 1 então esse ponto aqui é o vértice da parábola são as coordenadas do vértice da parábola quando x é 4 o y é menos 1 e ele fala que o gráfico intercepta o eixo das abcíceas ou seja o eixo x no ponto 5 e 0 ou seja esse ponto é a raiz da função ele determina a raiz da função aqui é o ponto 5 e 0 então aqui no 5 vai passar a função beleza então a minha função ela teria mais ou menos esse formato é uma função quadrática uma função do segundo grau então é uma parábola opa pode ser melhor então teria mais ou menos esse perfil aqui agora é que eu subo é uma parábola beleza teria mais ou menos isso o mais importante é isso aqui que nesse ponto aqui no ponto 5 e 0 esse ponto representa uma raiz da função então eu já sei que uma raiz da minha função quadrática vale 5 só que o vértice ele funciona como um eixo de simetria o vértice é um eixo de simetria ele parte a função ele parte a função no meio então raciocina comigo a ideia é a seguinte se variou se tem a variação de uma unidade para a direita vai ter a variação de uma unidade para a esquerda ou seja se aumentou uma unidade para a direita vai diminuir uma unidade para a esquerda porque é simétrico então pessoal a outra raiz só pode ser 3 a outra raiz só pode ser 3 tudo isso com a simetria porque o vértice passa ali no vértice um eixo de simetria então se teve um aumento de uma unidade para a direita vai ter o decréscimo de uma unidade para a esquerda então a outra raiz só pode ser quanto? 3 acabou o probleminha aí pessoal por quê? vamos usar a forma fatorada que geralmente o aluno não conhece toda função do segundo grau ela pode ser representada na forma polinomial que é essa daqui ó ou da forma fatorada que é o que a gente vai usar y igual a a que multiplica x menos x1 que multiplica x menos x2 onde x1 e x2 são as raízes e olhando aqui qual seria o valor das raízes da minha função quadrática? seria 3 e 5 então eu já começo a dar uma cara para a minha função vai ficar y igual a a que multiplica x menos 3 que multiplica x menos 5 para achar o a o que a gente vai fazer? a gente vai substituir as coordenadas do vértice o que significa isso daí? as coordenadas do vértice o que que isso representa para a gente? quando x é 4 o y correspondente é menos 1 então eu vou substituir essas coordenadas na função qual é o valor do y? tá aqui ó menos 1 então aonde tem o y eu coloco menos 1 legal isso é igual a a que multiplica qual é o valor do x? o x vale 4 então aonde tem o x eu coloco 4 e fazendo esse cálculo vamos descobrir o valor do a olha como é fácil menos 1 vai ser igual a a que multiplica 1 que multiplica menos 1 porque 4 menos 5 vai dar menos 1 tudo lindo ficaríamos com menos 1 igual a menos a multiplicando todo mundo por menos 1 para ficar positivo vai ficar a igual a 1 pronto se eu tenho o valor do a consequentemente eu tenho a função é só substituir ali vai ficar y deixa eu ver se está cortando não vai ficar y igual a 1 então não vai eu não preciso colocar 1 ali que está subtendido que multiplica x menos 3 que multiplica x menos 5 tá legal? eu não preciso colocar 1 aqui porque está subtendido o a vale 1 então está subtendido ali agora eu vou aplicar distributivo distribui se não se ferroa distribui em cima e distribui embaixo então ficaríamos com y igual a x ao quadrado menos 5x menos 3x mais 15 que menos com menos dá mais não é isso? então seguindo aqui com a vida deixa eu separar aqui para não cortar ficaremos com y igual a x ao quadrado menos 8x mais 15 beleza? essa é a nossa função quadrática aí pessoal olha a pergunta dele ele quer um ponto de interseção do gráfico com o eixo das coordenadas é esse ponto aqui e esse ponto é exatamente o c esse ponto é exatamente o c aonde a parábola toca o eixo y é o c então esse ponto aqui teria coordenadas 0 e 15 olhando as opções o gabarito seria a letra b e essa foi a nossa última questãozinha Marcão lágrimas rolaram pode ser sincero com certeza você entrou em pânico aí com essa aulinha só que aqui pessoal eu sempre falo isso para os alunos é melhor você sofrer aqui né e chorar né aqui na aulinha do que você chorar na prova aqui nós trabalhamos com a verdade com o perfil da prova é isso aí que você vai encontrar na provinha do barro branco é desse nível para cima a banquinha FGV é uma banca carnesseira e com certeza se você não tiver preparado tá você não vai mandar bem não vai rolar você vai ser reprovado nessa prova estou sendo sincero com você aqui você tem que estar bem preparado se você não tiver bem preparado você não vai passar não adianta mas Marcão e aí qual é a solução que você tem para a gente vamos lá a solução é a seguinte primeira delas que você acompanhe as nossas aulas gratuitas agora toda sexta-feira vai ter uma aula de como estudar matemática para o barro branco focando sempre a FGV então não perca não deixe de assistir essas aulas e para você aprender toda a teoria você tem que ter um curso você tem que trabalhar tudo tudo dentro desse curso porque aqui você vai aprender toda a teoria e o passo a passo para resolver todas essas questões então pessoal esse curso aqui vai te levar para um outro nível beleza então você tendo o curso aprendendo toda a teoria e fazendo os exercícios da banca que a banca agora é FGV com certeza você vai ter um resultado de excelência na sua prova Marcão como é que eu faço para comprar para ter informações sobre o curso muito simples aqui na descrição do vídeo tem o link do curso e tem o telefone de whatsapp do nosso colaborador vou pedir para ele até colocar aí para vocês esse número de telefone e o link do curso para você dar uma olhadinha de como funciona valores enfim esse curso está com mega desconto por causa da pandemia então ele já está com um desconto muito bom e com certeza você com esse curso vai decolar legal e aqui tem as minhas redes sociais quer trocar uma ideia quer conversar quer esclarecer alguma dúvida comigo vai lá no meu Instagram que a gente conversa que a gente troca uma ideia e para finalizar olha aqui é o que eu sempre falo olha aqui para ter o que nunca teve faça o que nunca fez então cara para você ser oficial PM você vai ter que estudar muito uma coisa que você nunca fez você vai ter que estudar muito quando eu passei para a escola de oficiais da marinha lá em 99 eu estudava eu entrava no curso às 8 e meia da manhã e saia às 9 da noite era como se fosse um trabalho muitos falavam pô você vai ficar maluco caraca o Marcão está maluco pô cara doido andava com uma bolsa cheia de livros mas no final o maluco conseguiu ser aprovado então pessoal esquece o que as pessoas falam faça a sua parte ninguém morre de estudar ninguém morre de estudar você pode morrer de qualquer coisa menos de estudar ah preciso descansar o cara vai descansar o que cara vai correr atrás do seu prejuízo vai aprender função do primeiro grau vai aprender função do segundo grau ah Marcão mas fulaninho ele não estudou pô e passou na prova ele descansava é mas vai ver o histórico escolar do fulaninho estudou sempre nos melhores colégios né fala não sei quantas línguas então essa galera ela não é referência para a gente nós estamos aonde na zona da confusão a gente está na zona da confusão é a galera que trabalha e estuda é a galera que tem filho e quer melhorar de vida é a galera que pega ônibus lotado então a galera da confusão pô o cara que tem base ele vai conseguir só que essas aulas aqui do youtube ele vai safar ele vai conseguir porque ele só está parando as arestas então esse cara que tem base ele só está aqui né orando as questões só se aprimorando não precisa de curso ele já tem a base ele não vai ele não vai fazer um investimento agora você porra que sofreu a vida toda que está aí na correria que não lembra nem as operações básicas cara estou sendo sincero vai chegar uma hora que vai ser inevitável porque você vai ter que correr atrás desse prejuízo igual eu fiz anos e anos atrás porque para a gente chegar no nível desse cara a gente vai ter que estudar muito mas muito mesmo e você precisa de um curso de excelência beleza então não estou aqui te dando bronca nada disso estou apenas abrindo os seus olhos para a sua realidade se você não sabe nem o básico como é que você vai saber o difícil que são as questões da prova então você tem que entender o processo como é que é o processo é estudar a matemática básica fazer um curso teórico de qualidade e depois partir para os exercícios a matemática pune aprender matemática são etapas e você não pode pular essas etapas beleza então qualquer parada vai lá no meu instagram que a gente troca uma ideia beleza um forte abraço uma boa noite e matemática é o que? para passar valeu pessoal abraço tchau tchau